Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, não esqueçam de ir para o meu vídeo depois que você clica o joinha, que você dá um like, aí você vai na estrelinha e clica na estrelinha. É só para dar uma força no canal, não tem esse negócio de dinheiro, ninguém vai pagar nada, vocês não vão pagar nada, é somente ir para o meu vídeo, viu? Então o Youtube está dando essa oportunidade para os canais pequenos, tá? É só um pontinho para ajudar o canal, tá bom pessoal? E vamos fazer agora uma sopa de cebola, hoje está gostoso, está frio, está chovendo, então hoje está gostoso para tomar essa sopa de cebola, maravilhosa! É um caldo, não é sopa, é um caldinho de cebola e aqui ó, vão três batatas cozidas, ó, três batatas com temperadinha, duas cebolas, Eu pus duas cebolas grandes, que eu amo cebola, duas cebolas grandes e no final um creme de leite e requeijão, tá? Então eu vou levar aqui agora para bater, ó, para bater a cebola, não, cebola não gente, que é isso, eu vou refogar ela primeiro. Eu vou refogar a cebola e depois eu bato tudo quente, viu? Depois eu bato tudo, a batata e a cebola, tá? Então eu vou dar uma refogada aqui na cebola, viu? Vou pôr um fio de óleo ou azeite, tá? E vou refogar a cebola com o tempero que você gosta, tá bom? Ó, cortei grande, é só para dar uma refogada para bater, tá? Daqui a pouquinho eu volto com ela, já para colocar os outros ingredientes, tá bom? Então, aí depois a batata, que são três batatas cozidas, temperadinhas, aqui eu estou pondo um pouquinho de pimentão e um pedacinho de pimenta dentro de moça, não arde, eu tirei a semente, não arde, tá? Não arde mesmo, pode ficar sossegada, é só para dar um saborzinho. Então agora eu vou levar para o fogo a cebola, tá? Pessoal, ó, já está tudo refogadinho, a batata, a cebola, o pedacinho de pimentão, viu? E aqui tem alho e sal, tá? E aí a gente tempera com o tempero da gente, né? E eu pus um pouquinho de páprica, de páprica defumada, tá? Agora eu vou pôr no liquidificador e vou bater, viu gente? Agora eu vou bater, vou colocar tudo aqui, ó E vou bater, depois eu vou levar ao fogo de novo para engrossar Aí eu ponho o requeijão e o creme de leite, tá bom? É delícia, viu? É delícia! Muito bom mesmo! Muito bom esse caldo E hoje o dia, hoje está covidando, porque está chovendo, está frio, né? Então hoje o dia está bom mesmo Agora eu vou bater, viu pessoal? Ó pessoal, já está batido Agora eu vou voltar com ele para a panela Uma cebola para a panela, a cebola e a batata e os temperos, né? Vou voltar para a panela para deixar ele engrossar mais na panela, né? Aí eu coloco o creme de leite e o requeijão, tá? Aí, agora eu volto daqui a pouquinho com ele já no ponto de colocar a restante, tá? Ó pessoal, aqui ó, já vou colocar o creme de leite Eu vou colocar, né? E o requeijão, o requeijão eu não gosto muito assim de colocar as coisas não, sei lá Viu pessoal? Agora eu levo para o fogo A hora que ferver, aí está no ponto Viu? Ó, mistura bem, né? E a hora que ferver, está pronto Delícia, hein gente? Que gostoso que é isso aqui Isso é maravilhoso Tudo de cebola é bom para quem gosta, né? Só que aqui só tem o sabor, muito pouco Não tem pedaço de cebola Ó, pode olhar, ó Não tem pedaço de cebola Só o sabor e pouquíssimo Aí, agora eu vou levar para o fogo de novo até ferver, tá? Pessoal, está pronta O caldinho está pronto Olha que beleza Que maravilha Olha aqui Olha que beleza A consistência, ó Ó Viu pessoal? Viu a consistência? Não é ralinho demais Eu não vou tomar agora porque está muito quente Viu? Muito quente mesmo Tirei do fogo agora Então pessoal, é isso aí, tá? O nosso vídeo de hoje foi este, né? Espero que vocês gostem Façam na casa de vocês E aproveita o friozinho, a chuvinha Sabe? Aí Faz esse Faz esse caldinho Que Todo mundo vai gostar, né? Que ele é muito bom mesmo, tá bom? Então gente, não esquece de De dar o joinha De compartilhar o meu vídeo Compartilhe Para eu dar uma força no canal Tá bom? Meu canal está bem fraquinho Então Compartilhe Para dar uma força Tá? Põe nas suas redes sociais Manda para as amigas Tá? Que é tudo coisa fácil E coisa boa Que eu dou para vocês Tudo coisa simples Mas De primeira mesmo Tá bom? Então Fiquem todos com Deus Um beijo no coração De todos que acompanham Nosso canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau